Resolve os seus problemas É o mais popular O mais doce da galera Tem um parafuso a menos É o rei da pegadinha Enquanto está passando a cuequinha Desde que tem arrango Você só vai ouvir de AdWords Amigos sorridentes e peludos AdWords Macios e cabeçudos AdWords Agitando o mundo com diversão Pois cada um é um pouco esquisitão E aí Tchau! Ok, vamos lá. Não, não, não. É isso aí. É isso aí. Vamos lá! É isso aí. Ah! Olha aí. Ah! 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 Uh! Ah! Ah! E aí Olha aí! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quieto, quieto, quieto! Quieto! quieto. Quieto! 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 Huh? Ah, vale! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?